Sabe aonde a gente tá? Sala de aula de sábado. Cadê a doutora Flávia Besson? Você tá dando aula de que Flávia Besson? A gente tá falando de clínica sexológica hoje. E aí? A gente tá falando um pouco das estruturas, né? Fazendo uma breve retomada das estruturas psíquicas, neurose, psicose, perversão. E aí até a tarde a gente vai tá fazendo os desdobramentos dessas estruturas. O que vocês estão achando? Olha só, hoje eu imaginei, quando eu cheguei aqui eu vi a sala completa. Fiquei muito feliz porque janeiro e fevereiro os brasileiros geralmente não se empenham em vir estudar, trabalhar. E o Brasil só acontece depois do carnaval. E o que vocês estão achando da aula da doutora Flávia hoje? O que você tá achando, Carol, da aula da doutora Flávia hoje? Doutora Flávia, Carol não, Carol você é mentirosa, hein? Carol não estuda aqui não, Carol você... Carol você trabalha ou estuda aqui? Trabalho. E por que você falou que ela tá boa? Quem mente não vai pro céu não, Carol. Você ficou sem graça? Não. O que vocês estão achando? É brincadeira, porque ela tá aqui, ela tirou a foto. Carol faz jornalismo, né Carol? Tá em qual período? Tô no quinto agora. Olha, ela vai ser jornalista do Instituto Cássia Rodrigues daqui a uns anos, né Carol? Desse jeito ela vai ser tipo jornalista que tão por aí, falando notícias falsas, né? O que vocês estão achando? Quem quer falar alguma coisa? Cátia, que já tá atendendo os pacientes, são pilotos, né Catinha? Sim, as aulas aqui são muito, sempre muito boas, né? A doutora Flávia é excelente, a aula de hoje tá muito interessante, como sempre, muito aprendizado, ela tem muito conteúdo pra passar pra gente, sempre com muitos exemplos clínicos, né? Dos atendimentos dela, do histórico dela, da experiência dela, então a aula é excelente. Você, cadê a Ija, que também tá, vem cá, a Ija e você já tão atendendo os pacientes pilotos, vem aqui, a Ija e vocês, vocês tão começando a atender, cadê gente, tem que sair as duas, tá começando a atender os pacientes pilotos, né Catinha e a Ija, é uma nova experiência agora, né? Muito legal. Délio já tem pacientes pilotos, porque Délio é médico, Débora já tá com pacientes pilotos, Débora? Não, não, né? Deixa eu, é, vocês quatro, só vocês quatro hoje que estão, Samira, Samira, cadê Samira? Aqui. Vem cá, Samira, Samira, Samira é a menina que me inspirou, vem cá Samirinha, Samira tá bonita hoje, olha só gente, Samira é a menina que me inspirou na minha tese de doutorado, é, quando você chegou aqui, eu sempre vou falar isso de você, porque foi você que me inspirou, desejos e defesas de mulheres, quais são os desejos e defesas das mulheres na faixa etária de 15 a 55 que desenvolveram o psoríase? Quando você chegou aqui, como que era seu rosto, Samira? Destruído. Cheio de feridas, né? Todo ferido, completamente, todo, todo ferido. Até por aqui também. Uma cor, é? Era assim, completamente ferido. Mas é porque ela sempre fala, tá aí, né? E você não vai poder fazer parte da minha análise, porque eu vou ter que começar a atender novas mulheres. E aí eu já tenho algumas médicas dermatologistas que já me indicaram, que eu preciso de 30 mulheres. Que eu tinha a esperança de poder usar você na minha tese de doutorado. Mas pessoas que já estão com a psoríase sob controle, não vão poder fazer parte, isso eu aprendi nesse período. Mas a Samira faz parte, Samira, Dayane, algumas pessoas que fazem parte do espectro que me inspiraram a estudar quais são os desejos e defesas das pessoas que têm doenças autoimunes, que desenvolvem essa doença de pele. Que a pele é uma órgão do corpo. E você tá comigo há um bom tempo e nunca mais a pele feriu, né Samira? Não, não. A partir do momento que comecei a fazer a terapia de grupo, a análise de grupo, é... Acho que foi dois ou três meses depois, eu já vi o resultado. Já alcancei o resultado. Aí aos poucos foi... Ainda voltou duas vezes, mas agora já não volta mais. E o incrível que eu não tinha essa resposta, por mais que eu seja psicanalista, eu ajudava as pessoas a controlar a psoríase, que as doenças autoimunes não têm a causa, não têm, você não consegue acertar a causa. São as doenças que a medicina cartesiana, a medicina agora do novo paradigma biofísico, falou, tá, psicologia que vai resolver, psicanálise que vai resolver. E agora eu estudando o método ADL, o método Maldávis, estudando esse saber da psicanálise lá na Argentina, eu tenho visto o que eu fazia muito empiricamente, fazia sem entender. Agora eu estou construindo a minha tese de doutorado. A Samira foi a minha fonte de inspiração, porque Samira quando chega pra mim, uma moça bonita, com os olhos claros, deixa eu tirar aqui pra vocês, ela tem os olhos claros, os olhos verdes, e assim, dava dó de ver que é uma mulher com a pele ferida, né Mari? Muito ferida. Muito ferida. Muito ferida. E a Samira, Thaís, tá vendo você? Vem cá. É porque a Thaís riu, porque ela nunca viu. Eu achei espontâneo ela falar o rio. Não, é porque eu sei. Eu já tá, né, nesse processo. Mas todas as vezes que eu falo de doenças autoimunes, eu chamo ela pra poder ela falar pras pessoas, sabe por quê? Thaís é filha de médicos, né Thaís? Sua mãe e seu pai são médicos. Exatamente. E você tem uma outra forma de entender essas coisas da doença autoimune, né Thaís? É, na verdade a gente cresce acreditando no potencial do remédio, né? Só isso, só no remédio. E você tá comigo há um ano, você é da turma de março de 2018. Isso. E o que você aprendeu nesse tempo sendo filha de médico, criada com esse pensamento cartesiano, o poder do remédio? Quem tá fugindo aí que eu tô vendo? Tá frio. Eu, tá frio. Tá frio. E o que você aprendeu nesse tempo, Thaís, aqui comigo? Um ano? Então, na verdade, o que a gente aprendeu aqui, né? Claro, foi muita coisa, mas em resumo, é de que os remédios, eles só curam o sintoma. A causa, a gente tem que se trabalhar em análise, né? Exatamente. O autoconhecimento. Que é o autoconhecimento, que é o mergulhar dentro de si, sabe? Gente, que horas são? Duas e doze. Eu falei que o almoço ia ser uma hora, né? Eu conto mentira às vezes. E é tão delícia pra mim estar com eles assim, eu gosto tanto, é tão prazeroso ter a doutora Flávia. A doutora Flávia tá sendo minha professora que, sim, tá me dando muito apoio. É muito gostoso saber que vocês estão sendo cuidados pela doutora Flávia, porque, na verdade, o melhor líder é aquele que tem excelentes pessoas com ele. Eu vou usar sempre o pensamento que eu vejo no Bolsonaro. Bolsonaro, ele não é o melhor presidente, mas ele tem uma equipe excelente. E eu quero ter, vou falar olhando pra eles, vocês, tô de costas com vocês, mas anjo não tem costas. Eu quero ter pessoas que são melhores do que eu, porque aí eu posso descansar, e aí eu posso crescer. Eu quero que vocês sejam, vocês são aspirantes de psicanálise, eu quero que vocês sejam, igual a doutora Leila é. A doutora Leila é uma pessoa que eu mando, né, Débora, sua filhinha, com doze anos, começou a fazer terapia com a doutora Leila. Eu quero que vocês sejam, doutora Alexandre, eu quero que vocês sejam Antônio Marcos, padre Antônio Marcos, que formou comigo e agora tá construindo uma carteira de clientes lá em Santos. Cada um de vocês que vem fazer psicanálise aqui no Instituto Cássia Rodrigues, vocês têm potencial pra ser mais do que eu. Porque eu tenho já 59 anos, eu não vou conseguir atingir o que uma jovem, que vai ser psicanalista, vai atingir. E eu não tenho problema de lidar com pessoas mais inteligentes do que eu, porque pessoas mais inteligentes do que eu vão me ensinar aquilo que eu não sei. Eu tenho alguns defeitos, porque eu sou ser humano, mas o defeito que eu não tenho é de ser arrogante. Eu sinto que eu tenho muito desejo de aprender com pessoas que sabem mais do que eu. E eu quero dizer pra vocês aqui, se eu rompi a sociedade há 20 anos atrás, e esse ano em outubro, no dia 4 de outubro, eu vou fazer 20 anos que eu tô aqui, nesse local, no Instituto Cássia Rodrigues, é que meu filho, quando ele tinha 9 anos, ele falou, Mãe, rompe a sociedade, porque se você romper, você vai voar. Ele falou pra mim isso há 9 anos atrás. Meu filho há 4 anos atrás, com 25 anos, falou, Mãe, todas as pessoas querem assistir a aula com você, por que você não começa a postar aulas suas no YouTube, pra você fazer o seu canal de YouTube? Eu falei, como que é esse negócio de canal de YouTube? Aí eu gravei uma aula de sonhos, que foram duas horas, e ele falou, deixa eu fazer um canal de YouTube pra você, mas só que tem que tirar as matérias de televisão, que eles não deixam fazer propaganda de outras redes. Aí eu falei, então tá, deleta aí o que tem de errado, porque na verdade eu tinha um canal só pra postar minhas matérias de televisão, eu usava o canal de YouTube como arquivo. Eu ia na televisão e guardava lá, pra não ter CD, pra entrar nessas coisas. E foi ele que há 4 anos atrás, falou, então vamos começar a cuidar, vamos começar. E hoje eu tô com 135 mil inscritos. Então, meu filho tem 29 anos a menos do que eu. E ele me ensina tanto, que sejam vocês. Délio vai ser meu professor de psiquiatria. O Délio, eu tava na Argentina, precisei dos primeiros socorros dele como médico, com muito amor por mim, eu me senti muito amada, fiquei até emocionada. Quando ele falou, Cássia, você pode mandar milhões de mensagens pra mim. Ano passado, cadê Érica? E Tatiana, janeiro do ano passado, eu contei com o apoio de Érica e de Tatiana, quando minha mãe teve, ai, essas coisas me emocionam, gente. Embulia, não, ela não teve embulia, ela teve o que mesmo? Trombose. E aí poderia ter embulia, não teve. E foi a Érica que me ajudou. Ano passado foi Érica e Tatiana, esse ano foi doutor Délio. Então, quem tem parceiros, tá feliz na vida. E aí, gente, o que vocês acham? Deixa eu aparecer vocês. Alguém tem alguma coisa a dizer? Mari? Não? Não. Alguém tem alguma coisa a dizer? É um silêncio. Alguém tem alguma coisa a dizer? Eu tenho alguma coisa a dizer. Fala, Tati. Tati não tá aí. Então, na verdade, a gente se inscreve, se matricula e começa a fazer um curso de psicanálise, né? Mas aqui a gente aprende economia, a gente aprende empreendedorismo, a gente aprende liderança. Então, assim, é muito legal mesmo. Bem legal mesmo. Porque eu sou economista, né? Eu dou tanto treinamento em empresa, eu não consigo não ensinar as pessoas a ter mais renda. Faz parte da minha vida fazer com que as pessoas tenham mais renda. Porque não dá. Não tem que sair daqui cobrando igual quando começa paciente piloto, é 70. Doutora Eleila já cobra 200. Alexandre, doutora Alexandre cobra 200. Padre Antônio Marcos, tá cobrando 200. A Eliana Lira, tá fazendo terapia online com o padre que adorou. Então, não tem como. Eu acho que eu ensino, sim, ao psicanalista ser empreendedor. Porque não dá pra você botar uma plaquinha e falar, venham clientes. Cura a vida de uma pessoa. Faz a pessoa mudar de vida. E é exatamente, esse é o meu propósito. Sempre que eu chego, chega a gestão de pessoas, né? Exatamente. Nossa, que lindo. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Carol? Oi. Faz favor. O que você acha da aula? Carol tem 20 aninhos. 20 anos agora. Nossa. Nossa, tá bem mais velha. Mas Carol é uma fofa. Eu fico mandando as mensagens pra você pelo WhatsApp, né, Carol? E você vai resolvendo minha vida? Não tento. Minha vida é muito pesada pra você resolver, né, Carol? Mas você resolve as coisas organizacionais? Acho que sim. Resolve. Eu acho Carol muito leve. Ela é muito leve. E nada do que caminhar com a pessoa leve, né, Flavinha? Flavinha, vou liberar pra gente almoçar, senão a gente vai jantar, né, Flavinha? É, exatamente. Agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde. Reforçado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vou almoçar com eles, gente. Só eu. Eu mereço. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.